Boa noite a todos, é sempre uma alegria estarmos de volta para falarmos do Evangelho do Cristo, para refletirmos como nós estamos nos comportando nesse planeta ainda de prova e expiações e quando eu fui convidado pelo nosso querido Márcio para vir até aqui mais uma vez, nós estávamos pensando qual o tema que nós vamos levar, com certeza terá que ser do Evangelho de Jesus. E nós, quando eu falo nós, não eu e o Márcio, mas eu e meus amigos espirituais, escolhemos um capítulo que para nós parece ser um dos mais difíceis de colocar em prática, que é justamente o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos. Chegando no dicionário online Aurélio, nós encontramos a seguinte definição para inimigos. Um, diabo. Dois, hostil, contrário a. Três, que aborrece ou quer mal. Quatro, que milita em facção oposta. E cinco, com quem se anda em guerra. Essa é a definição segundo o dicionário Aurélio online de inimigos. Agora, imaginem Jesus, naqueles tempos, falando pela primeira vez, Amai vossos inimigos para o povo que era perseguido pelos romanos. Imaginem a reação daquele povo que vivia ali constantemente perseguições, até mesmo serem mortos por eles, para que pagassem seus impostos e pagassem cada vez mais e fossem realmente escravos. Imaginem o choque que eles levaram naquela época. Porque nós, ainda hoje, ainda temos muita dificuldade em amar até mesmo aquele que nos ama. que dirá, então, amar os nossos inimigos. Então, começamos a refletir um pouquinho. Por que nós consideramos alguém como nosso inimigo? Por pensar diferente? Por ter escolhas diferentes? Religião diferente? Opções sexuais diferentes? Política? Política? Por contrariar a nossa vontade? E realmente, se formos seres frios conosco, essa é a razão, porque nós consideramos algumas pessoas ou grupos como inimigos, porque não fazem aquilo que nos agradam. E por mais que a gente exercite, por mais que a gente treine no dia a dia, na reflexão, nos nossos pensamentos, dentro do próprio evangelho, nós sempre vamos nos chatear com algumas pessoas que fazem as coisas que nós achamos que não deveriam ser feitas daquela maneira. Por mais que nós estejamos dentro da doutrina espírita, a doutrina de Jesus, que nos chama todo dia para o perdão, nós ainda temos em consideração muitos irmãos que, no fundo, nós não chamamos de inimigos, mas que nós não conseguimos encará-los como amigos, como irmãos, como companheiros de jornada. Os preconceitos, de forma geral, também nos dizem se você é ou não amigo de tal pessoa, inimigo de tal pessoa. Os relacionamentos que não são bem resolvidos nos colocam, às vezes, como inimigos de ex-maridos e ex-esposas. Nós achamos que temos o pleno direito de jamais sermos contrariados, de estarmos sempre com a razão, e isso nos coloca realmente na posição de dúvida, né? Será que eu posso confiar ou não naquela pessoa? Será que eu posso ou não amar aquela pessoa? E nós vamos direto e reto para Jesus, no capítulo 12, como eu falei de início, que vai falar sobre um interessante tema que é pagar o mal com o bem. E mais, a gente fica imaginando, como que eu vou pagar o mal com o bem? Se eu sou perseguido, se eu sou injustiçado, se eu sou contrariado, ainda tenho que fazer o bem para quem me faz mal. E nós pensamos, pensamos, e às vezes, por mais espíritas que a gente se declare, a gente não consegue fazer isso de uma forma natural e plena. Nós, às vezes, mascaramos uma situação, mas, na realidade, a gente não conseguiu superar, porque é um trabalho lento, que faz com que a gente choque o nosso próprio orgulho, o nosso próprio ego. Então, nós temos que realmente deixar a nossa máscara do egoísmo cair e analisar aquela situação. Por que eu não gosto de tal pessoa, ou por que tal pessoa não gosta de mim? E por que eu não consigo olhar para tal pessoa, por que eu não consigo pensar em tal pessoa? Por que eu ainda tenho essa palavra inimigo dentro do meu vocabulário? E somente o tempo, somente a nossa convivência, não só a convivência em apenas uma encarnação, porque é pouco para nós conseguirmos realmente abrandar esse sentimento de antagonia, de rivalidade, de competição, mas muitas reencarnações serão necessárias para que a gente consiga realmente transformar um inimigo num amigo. Aqui fala assim, Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos, mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus e faz chover sobre justos e injustos, pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudade somente a vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. E nós vamos pensando, como conseguir amar os inimigos? Ah, mas eu não tenho inimigo. Nós às vezes queremos forçar essa frase para nós, que nós não temos inimigos, mas de repente, até mesmo dentro da casa, um filho ou outro grau de parentesco faz alguma coisa que você não suporta e você fica agitado, fica nervoso, fica às vezes assim até irritado com aquilo e aquilo te faz mal. Teu coração bate diferente, você acelera ali o teu coração e percebe que não é normal. Ele fez alguma coisa que você não gostou. E você fala assim, tudo bem, eu sou espírita, sou estudante do espiritismo, mas vou cortar certas coisas que eu fazia para essa pessoa, vou ignorá-la. E a gente acaba fazendo isso sem querer, porque ainda está dentro do nosso ser pagar o mal com o mal. É claro que nós devemos, dentro da educação, procurarmos não deixar que as pessoas tenham aquelas mordomias. A gente tem que fazer uma educação moderna, mas não pode esquecer do amor de Jesus. A gente tem que dar aquela educação moderna, tem que tentar cortar às vezes o celular um pouquinho, tem que tentar cortar alguns gostos um pouquinho, porque a pessoa vai só aprender quando tiver falta de alguma coisa, mas só não pode ter falta de amor. E a gente vai levando isso para a vida e a gente acaba, às vezes, criando inimigos. Os nossos familiares, os nossos filhos, às vezes, ficam falando com todo mundo, menos com o pai e com a mãe, porque acham que eles só querem sabotar a vida deles. E os jovens, como nós também já fomos jovens, sempre achamos que o nosso inimigo, que na verdade que é o nosso pai e a nossa mãe, não quer que a gente fique até tarde na rua, não quer que a gente faça novos amigos, não quer que a gente vá para o baile e volte só no outro dia, porque a gente sabe o que faz. Nós conhecemos muito bem o que é a nossa vida, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E a gente acaba não entendendo, não compreendendo nossos pais e acabamos, por um período, achando que nós somos inimigos. Esse sentimento, às vezes, é prolongado por uma vida quase que inteira. Sofrimento dos dois lados, com certeza. E, às vezes, infelizmente, somente após o desencarno dos pais, é que alguns filhos conseguem despertar e compreender que aquilo que eles achavam que era inimizade, é, na verdade, uma cautela, até exagerada, um carinho, um amor, e não compreendiam. E só quando passam a ter seus próprios filhos, é que vão também demonstrar esse amor e talvez também sejam vistos como inimigos por estarem ali chocando com ideias. Opiniões diferentes, é claro, são gerações diferentes, são costumes diferentes. O mundo progride de uma forma muito rápida e, às vezes, alguma geração tem mais dificuldade de acompanhar esse progresso e acaba tendo, sim, algum desentendimento. Por que na família as pessoas não se entendem bem? Por que na família as pessoas têm as suas diferenças? Nós sabemos, graças ao Espiritismo, à doutrina espírita, que é na família, sim, que na maioria das vezes são todos os desafetos encarnados para terem ali oportunidade de repararem erros do passado e voltar a construir um lar na base do amor. Porque, se não tiver essa explicação da doutrina espírita, nós não vamos conseguir entender o porquê de tantas famílias que acabam se odiando a ponto, até mesmo, de separarem-se por muito, muito tempo e, às vezes, até cometerem crimes dentro da própria família. Isso daí a doutrina espírita nos traz de uma forma bem clara, através da reencarnação. Uma grande oportunidade que nós temos para reparar nossos erros. Se não, não teria como. Imagine se você tivesse alguma coisa contra alguém e essa pessoa estivesse reencarnada na França, em outro país, nos Estados Unidos. Como é que você ia ter oportunidade de conviver novamente com aquele espírito e sem entender, se não fosse pela reencarnação, na própria família ou na proximidade? Então, nós precisamos realmente entender que o Espiritismo nos traz a luz que nós precisamos para compreender a nossa vida. E quando Jesus fala para amarmos nossos inimigos, Ele fala com propriedade, com sabedoria, porque, se nós continuarmos com o sentimento de inimizade, nós estaremos o quê? Prolongando indefinidamente uma briga que vai passar de encarnação para reencarnação. A gente vai ficar sempre cultivando aquele sentimento negativo, aquela dor, aquele ódio, que vai, na verdade, desestruturar o nosso ser por muitos e muitos séculos. E como que nós queremos alcançar o reino de Deus? Se nós ficarmos guardando mágoa dentro do coração, desejo de vingança, vontade de que o nosso amigo, na verdade, o inimigo, se dê mal na vida? Como é que a gente vai conseguir nossa elevação espiritual, nossa moralidade, se nós não conseguimos nos transformar o nosso sentimento? Então, é um trabalho, um exercício constante, oportunidade que sempre nos é dada e podemos compreender aqueles que estão ao nosso lado. Primeiramente, a família que está ao nosso lado, com certeza, é o compromisso maior. As vezes nós achamos que temos que fazer caridade e vamos fazer visita ao asilo, vamos fazer visita ao hospital, vamos fazer sopa, entregar comida na periferia e esquecemos da caridade dentro da nossa casa, a mais perto, a que mais necessita, aquela criatura que está ali como teu filho, como teu sobrinho, como teu esposo, ou como tua esposa e que precisa daquele momento para você dar os ouvidos para ela, que precisa ouvir a tua voz, que precisa estar próximo de você. A caridade, sim, ela começa com o próximo mais próximo e às vezes a gente se perde com aquela sede de fazer caridade, de querer crescer mais do que precisa e esquece de começar dentro de casa. Muitas vezes somos chamados de fanáticos, até mesmo nós espíritas, às vezes somos mal compreendidos e chamados de fanáticos também. Você vai na casa espírita de segunda a domingo, mas não tira um tempo para conversar, para olhar nos olhos da tua família, para passear com os teus animaizinhos, para poder andar um pouco na praia e olhar a natureza. E, na verdade, às vezes nós exageramos um pouquinho e na sede de evoluir tão depressa, a gente acaba esquecendo da caridade, acaba esquecendo da convivência, da brincadeira, da risada, do abraço e fica só correndo atrás, indo para a casa espírita, indo para o hospital, indo para a creche. Está certo, sim, está certo, mas não esqueça que a caridade começa dentro da sua casa. E antes da sua casa, a caridade começa com você mesmo, porque não adianta você querer ajudar todo mundo e esquecer de se ajudar. Ah, mas eu não preciso, preciso, assim, todos nós precisamos de um momento de descanso da mente, do corpo, precisamos de lazer, precisamos de sermos amados, porque nós somos seres que precisamos viver, conviver, não precisamos, assim, exagerar, focando somente em nós, no egoísmo, mas precisamos, sim, aproveitar essa encarnação de uma forma brilhante, que estamos aqui vivendo, não somente para apreciarmos a natureza, mas apreciarmos o nosso crescimento, olhar para o nosso interior e perceber o quanto nós temos de potencial para crescermos em inteligência, em amor e moralidade. Amar o próximo como a si mesmo. Na verdade, é o capítulo anterior, mas como que eu vou amar o meu próximo ou o meu inimigo se eu não me amo? Pararam para pensar? Às vezes, a gente corre tanto atrás do prejuízo que é uma palavra colocada de uma forma errada, porque ninguém tem que correr atrás do prejuízo, mas correr atrás do lucro. E qual que é o lucro? O lucro é você se conhecer melhor, você conseguir se amar, amar o seu próximo e, sim, amar o seu inimigo. Mas como que eu vou amar o meu inimigo? Difícil? Não muito. Aqui no Evangelho, seguindo no item 3, fala do amor ao próximo, mas do amor ao inimigo. E fala que, na verdade, a palavra amar o inimigo não queria dizer que você tem que ter para ele o mesmo local no teu coração que tem para uma pessoa que nunca te fez mal. Imagine se você tem uma pessoa que te prejudicou de uma forma bem grave. como você vai conseguir sentar com ela na mesa de Natal, dividir a ceia e abraçar de uma forma assim tão amorosa como se nada tivesse ocorrido. É difícil. Quase que impossível. Primeiro, porque vocês ainda têm diferenças uns com os outros. Mesmo que não demonstrem o sentimento lá dentro, a sua vibração, está sentindo a diferença de energia. Os pensamentos diferentes têm manifestações diferentes de energia e nós sentimos quando uma pessoa nos quer bem ou nos quer mal. Então, essa própria diferença de energia faz com que a gente não consiga ter o mesmo afeto por alguém que nos fez mal da mesma forma que nós temos por alguém que nunca nos fez nada de mal. até a pessoa que a gente nunca viu na vida. De repente, você está em um local, alguém se aproxima e você sente uma energia diferente. Você se arrepia e fala, nossa, o que foi isso? Foi alguém que passou com uma energia totalmente diferente da sua, com pensamentos diferentes e você captou aquela energia. Por quê? No comecinho foi feito um convite para o estudo da mediunidade. Todos nós somos médicos. Um pouco mais, um pouco menos e todos temos a intuição e a sensibilidade. Então, a energia de uma pessoa que não te quer bem, você vai sentir. Não tem como você achar que vai ficar tudo bem depois de um abraço. Não vai. Mas vai ficar bem depois de algumas reencarnações. Por quê? Hoje você conseguiu perdoar, mas não conseguiu ainda ter aquela tranquilidade. O que acontece? O pai amoroso nos dá uma oportunidade, uma nova encarnação em posições diferentes. Vão passar a ser, por exemplo, mãe e filho ou mãe e filha, esposo, esposa, parentes com sanguíneos para ter uma proximidade. E o esquecimento do passado vai ajudar com que vocês estreitem mais ainda esse laço de amor e amizade. Somente a reencarnação que vai fazer com que a gente esqueça completamente o mal que recebemos daquela criatura. Porque na mesma vida, se você recebeu um mal aos sete, oito, dez anos de idade, você pode ficar com oitenta anos que você não vai esquecer. Você sempre vai ter um pé atrás com aquelas pessoas que prejudicaram você. Isso é uma coisa natural. Nós não conseguimos perdoar de uma forma plena quem nos fez alguma desavença. a gente pode até falar assim, eu consigo, mas em verdade estamos querendo enganar nós mesmos. Quando alguém chega em um ambiente, chega em uma festa e vê alguém, um exemplo bem clássico, o casal chega lá e vê uma ex na festa que já faz vinte anos que já está perdoada. Vocês acham que aquele casal que está ali não vai ficar por dentro remoendo, pensando o que ela está fazendo aqui, por que ela veio aqui, ele veio aqui fazer o que, não tinha que estar aqui. Ou seja, a gente não consegue realmente digerir de uma forma amorosa as desavenças que fizeram conosco. Por mais que a gente queira falar o que faz, a gente não consegue. A gente pode se esforçar o máximo, mas não vai conseguir enganar ninguém. A gente pode estar até tolerando, tolerando as pessoas que nos fizeram mal, mas amando de verdade como Jesus nos orienta, bem complicado, não é? Então, a gente tem que ter para com esses irmãos não amar da forma que te gostaria que fosse, que seria como se nada tivesse acontecido, mas pelo menos nós precisamos é o quê? Não ter contra eles, não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. ter para com eles o sentimento que nos deixa ali assim, poxa vida, ele errou, eu errei, tudo bem, vamos tentar começar do zero, mas sempre vai ficar uma vontadezinha, né? Poxa vida, bem que eu poderia ser melhor, bem que eu poderia realmente abraçar esse irmão e virar de costas para ele, saber que ele não vai me agredir mais, mas esse sentimento para nós ainda é muito difícil. Assim como também aquele desejo secreto, né? Que ele seja feliz, mas que eu seja mais feliz do que ele. Principalmente voltando aos relacionamentos, né? Eu perdoo, mas um dia alguém há de fazer para ele o que ele fez para mim. Deus sabe o que faz, Deus vai colocar essa pessoa no lugar que ela merece, ou seja, estamos dentro de nós querendo fazer a justiça com as próprias mãos, disfarçadamente, mas estamos querendo. Então, isso, nós também devemos tentar não ter sentimento de vingança contra as pessoas que fizeram algo para nós. Vamos pensar um pouquinho, vai doer um pouco o nosso sentimento agora. Se fizeram algo contra nós, será que ele não merecia? Será que nós não fizemos isso para alguém nesta vida mesmo, ou numa vida passada? Será que não foi para essa mesma pessoa que a gente fez isso numa vida passada, que agora está com uma roupagem nova, o mesmo espírito, mas num corpo novo, e nos cobrando através da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, nos trazendo um sentimento que nós fizemos com que ele sentisse no passado, uma dor que nós fizemos alguém passar? O acaso, nós sabemos que é uma palavra que não deve estar no nosso dicionário do Espírito. O acaso é uma palavra que nós jamais devemos pronunciar, ou foi sem querer. Eu sofri sem merecer, alguém me prejudicou e eu não merecia, será que não? precisamos entender a reencarnação. Cada dia que nós passamos é uma lição de vida, cada relacionamento é um reencontro, é uma lição de vida, e nós encontramos com espíritos afins, ou para crescermos, ou para quitarmos débitos uns com os outros, afinidades, algum trabalho, vamos fazer algo de bom para o nosso bairro, então reúne-se espíritos afins, planeja uma reencarnação e aqui estão fazendo o que prometeram. Mas cada caso é um caso, nem todo mundo é um bom samaritano, que vem aqui somente para fazer obras boas e caridade, muitas pessoas vêm aqui somente para cobrar, são nossos algozes, são nossos inimigos do passado, e quando isso vai terminar? Quando nós realmente entendemos o que é o perdão das ofensas. Porque não adianta a gente falar assim, ah, é assim mesmo, sempre vai ter alguém que não goste de mim, mas o problema não é esse, o problema é você se irritar com isso, porque toda vez que a gente consegue se irritar numa situação dessa, a gente consegue se irritar quando alguém não gosta da gente, quando alguém fala mal da gente, quando alguém quer desejar mal da gente e a gente fica irritado, é porque nós não entendemos ainda o que é perdão, nós temos que lembrar sempre o mestre jesus quando estava lá na cruz nos seus últimos momentos o que que ele falou pai perdoai porque eles não sabem o que fazem nós temos que ter esse pensamento nós ainda não sabemos muito bem o que fazer mas temos aqui o mestre jesus que nos ensina o perdão constante o perdão sem querer nada em troca e para isso nós precisamos superar o nosso orgulho e a nossa vaidade precisamos parar de pensar que nós sempre temos razão porque eu sou pai eu sou mãe eu sou avô eu falo eu mando eu aconteço eu estou sempre certo essa ideia tem que ser retirada de nossa mente nem sempre nós estamos certos nem sempre nós temos razão e nem sempre temos que dar a última palavra todo mundo tem as suas experiências nossos filhos nossos netos vão aprender com seus erros e acertos vão ouvir ou não os conselhos dos pais assim como nós também alguns conselhos nós fizemos de conta que não ouvimos fizemos diferente e acabamos de uma forma que não gostamos às vezes pensando meu pai minha mãe eles avisaram mas eu quis fazer pelo meu jeito e não deu certo mas aprendi tudo é experiência nós temos que dar retaguarda o apoio para nossos amigos para nossos filhos para as pessoas que estão conosco ali mas jamais tomar a decisão por eles olha se eu fosse você olha essa ideia já é uma coisa estranha se eu fosse você mas você não é nós somos seres individuais nós podemos passar experiências contar histórias mudar exemplos mas decisão final cabe aquela pessoa é o ser individual não dá para você tomar decisão pelas pessoas principalmente com seu maior de idade elas querem fazer faculdade tal mas não dá dinheiro deixa ela fazer ela vai fazer vai ver que dá ou não dá vai gostar ou não gostar e vai se encontrar uma vez e vai ver poxa vida realmente não deu mas eu tentei a pior coisa da vida de alguém é passar muitos anos querendo fazer alguma coisa e não fazer ou por medo falta de oportunidade ou por conselho de alguém que não dava certo e quando passa muitos anos pensa assim por que que eu não tentei será que era tão ruim assim não poderia ter dado certo então vamos procurar aproveitar todas as experiências que surgem até nós e não tem medo de fazer vamos usar o nosso coração nossa razão vamos estudar planejar conversar e tomar nossa decisão se não der certo não deu tudo bem você fez aquilo pelo menos você tentou o arrependimento com certeza deve ser muito difícil para nós imagine para os espíritos para nós desencarnados nos arrependendo de ter feito algo que prejudicou alguém o choro sentido de um espírito através de um médium quando percebe o tempo que perdeu os erros que cometeu realmente é impressionante e emocionante quando nós temos oportunidade de através da reunião mediúnica conversarmos com um espírito que se arrepende por ter feito muitas coisas realmente é muito triste muito emocionante então que nós possamos tentar dar menos motivo para nós nos arrependermos no futuro procurar entender melhor as lições tão simples de Jesus tão fácil de ser seguida mas que a gente não segue por causa do nosso orgulho do nosso ego da nossa vaidade o que custa a gente estar errado de vez em quando o que custa a gente não ter razão a gente perder de vez em quando a gente errar o nosso palpite de vez em quando o que custa a gente não vai ser diminuído por isso a gente não vai deixar de ser a gente mesmo por isso nós continuaremos sempre um espírito em aprendizado em crescimento em evolução erros e acertos fazem parte do nosso crescimento é claro a gente não quer que ninguém erre a gente não quer que nosso filho sofra mas muitas vezes precisa passar por aquele sofrimento para dar valor ao aprendizado a lição às vezes pergunto assim por que que tem o açúcar e o sal por que tem o branco e o preto por que tem o alto e o baixo por que tem o amargo e o doce porque nós precisamos comparações para fazer as nossas escolhas então a gente vai sentindo a luz e as trevas o amor e o ódio a dor a doença e a saúde nós vamos tentando trabalhar no sentimento para que a gente consiga passar de um período que nós possamos passar de forma agradável problemas teremos com certeza muitos problemas sempre vamos ter problemas a doutrina espírita não veio falar para nós torne-se espírita e seus problemas estarão resolvidos jamais jamais mas entenda o espiritismo entenda as lições do evangelho e seus problemas serão vistos por você mesmo de uma forma diferente e você terá mais condições de resolvê-los de passar por eles sem tanto reclamar e saber que seus problemas não foram obstáculos mas sim impulsionadores para o seu crescimento para a sua inteligência quando a gente conseguir entender que nós temos capacidade de resolver os problemas todos que vêm até nós nós estaremos realmente entendendo um pouquinho do que é a doutrina dos espíritos a nossa doutrina porque nós somos espíritos também por hora é encarnados mas somos espíritos amar os vossos inimigos o que acontece se a gente não amar vai conservar sempre o nosso ser o medo a dor a energia desequilibrada o que vai acontecer a sintonia vai estar sempre ali sempre rasteirinha nunca vai ficar uma sintonia mais limpa mais pura para poder se elevar e qual o objetivo nosso na terra se não evoluir como vamos evoluir moralmente se nós continuarmos conservando o ódio conservando aquela pessoa ali uma distância como se fosse alguém que realmente fosse nosso inimigo quanto tempo nós vamos ainda levar ou quantas encarnações vamos ainda ter que passar para entender que somos todos filhos do mesmo pai somos todos criados simples e ignorantes estamos todos a caminho da perfeição relativa é claro mas entendendo que cada ser tem seu tempo de amadurecer cada criatura tem seu tempo de compreender cada lição cada criatura vai estagiar mais ou menos tempo pela dor até conseguir entender e dar um salto para o amor cada uma no seu tempo e nós que estamos há algum tempo já na doutrina espírita precisamos sim entender que precisamos ser mais tolerantes mais pacientes mais amorosos e tentar realmente nos transformarmos num verdadeiro cristão num verdadeiro espírita numa pessoa melhor queremos evoluir então vamos começar a amar não somente aquele que nos ama mas principalmente aqueles que não nos ama que nos odeiam porque se nós orarmos por ele nós vamos ser reconhecidos como filho do nosso pai que também faz chover em cima dos inimigos faz chover em cima daqueles que estão ali ainda se odiando dos criminosos não faz diferença as mesmas bênçãos que Deus dá para nós dá para toda a sua criatura é o amor incondicional que nós ainda estamos trabalhando dentro de nós rapidamente vamos lembrar uma coisinha interessante até agora nós falamos de amigos inimigos que nós conseguimos enxergar olho no olho tranquilo é só desviar mudar de caminho mudar de cidade que você aparentemente teria resolvido essa questão mas o evangelho item seguinte nos alerta a um perigo muito grande nós sabemos que quando alguém morre só morre o corpo e que seu espírito continua por aí de acordo com a sua sintonia no seu local que mais lhe apraz inimigo também morre inimigo também desencarna se não houve o perdão durante a vida esse inimigo continuará lhe procurando após a morte serão os inimigos desencarnados que também é colocado no evangelho nesse mesmo capítulo nos alerta o perigo dos inimigos desencarnados por quê? porque nós não conseguimos vê-los mas nós conseguimos senti-los às vezes não ouvimos perfeitamente mas às vezes aceitamos as suas sugestões porque eles querem que a gente continue dessa mesma maneira errando cada vez mais para que a gente não progrida para que não seja feliz a vantagem deles até antes do espiritismo os revelar era que eles simplesmente agiam livremente ao nosso lado e a gente não percebia faziam com que a gente através da intuição se tornassem mais agressivos se tornassem mais como se diz assim mais viciosos mais intolerantes mais briguentes mais tudo e eles davam risada ao nosso lado até que através da mediunidade através do estudo do espiritismo foi comprovado que eles continuam ainda com o desejo de vingança o cabe a nós perdoar os inimigos encarnados e desencarnados orar pelos encarnados e pelos desencarnados porque imaginem que o inimigo que você vê já é difícil imagine com alguns inimigos que você não consegue ver estando ali só preparando alguma surpresa para que a gente acabe se dando mal em algum momento de nossa vida e existe mesmo é daí que sai a frase o inimigo está sempre o inimigo está que os irmãos de outras religiões não tem a visão que nós temos que o inimigo na verdade é um espírito desencarnado que você tem alguma diferença com ele alguma desavença que não lhe perdoou que você não perdoou pode ser até um meio monótono esse nosso diálogo de hoje essa palestra porque as vezes a gente fica pensando assim eu não preciso disso o que eu estou fazendo aqui ouvindo isso eu não tenho inimigo vamos para nossa casa logo mais vamos fazer uma reflexão e cada um no seu íntimo na sua sinceridade vai fazer uma lista de desavenças uma lista mental de pessoas que faltou o desfecho do perdão ou do Deus te abençoe ou aquela aquele problema que não ficou bem resolvido eu tenho certeza que muitos de nós vai ter pelo menos dois ou três que ainda está na mente da gente que ficou alguma coisa mal resolvida então vamos orar em casa com certeza para que essas pessoas se já desencarnaram eles consigam aceitar o nosso perdão consigam entender que a gente não sabia as consequências como eram graves e que nós não queremos perpetuar uma inimizade nós temos que fazer do inimigo um amigo temos transformado essa situação nós precisamos urgentemente esquecer essas diferenças aprender a respeitar as escolhas que as pessoas fazem da vida as opções que cada um tem porque as consequências serão deles e não nossas precisamos orar por todos respeitar amar pode ser difícil você imaginar uma figura eu tenho que amar essa figura essa figura é teu irmão é tua irmã ah mas fez mal para mim não tem problema não queira nem lembrar que você possa ter feito para ela ou para outra pessoa em vida passada porque com certeza se for passar um filminho em nossa mente se nós tivermos coragem de pedir para o nosso anjo da guarda fazer com que a gente sonhe com vidas passadas e mostrar algumas pequenas dos piores momentos que nós fizemos no passado nós vamos acordar envergonhados então é bom nem querer saber o que a gente fez no passado porque coisa boa com certeza não deve ter sido se estamos sofrendo retaliações sofrendo perseguições sofrendo mal entendidos injúrias calúnias tudo isso é porque nós demos motivo então vamos começar a transformação do nosso ser procurar agir cada vez mais de uma forma mais correta perfeita não porque ainda demora muito para chegar na perfeição mas vamos melhorando que a gente consiga então dar o nosso melhor e entender que amar o inimigo na verdade é não querer que ele se dê mal na vida que ele tenha nenhum tipo de vingança e para terminar vamos então a nossa poesia que vai falar assim inimigos ame-os disse Jesus cenas tristes de dor e sofrimento mesmo parecendo ser justiça vindo de mãos enfermiças satisfaz nosso ego por um momento mas quando o tempo passa e a razão volta a reinar vemos que nada teve graça apenas fizemos foi revidar e porque ainda permitimos nosso lado animal dominar se tanto ouvimos do Cristo mas nada de praticar irmãos acalmem seus instintos não podemos mais agir assim olho por olho dente por dente são lembranças de um passado ruim compreendendo a lição de Jesus precisamos o mais rápido transformar o homem velho e teimoso num anjo ansioso por voar e para que isto pouco demore precisamos muito nos esforçar perdoando os inimigos de verdade para um dia juntos podemos caminhar que possamos então na gratidão dessa noite das energias que recebemos de todos os amigos espirituais elevar nosso coração nosso sentimento a nossa prece sentida ao Pai pedindo perdão a todos os inimigos que nós passamos por nossas reencarnações por momentos que tivemos de mal compreensão e que possamos um dia darmos novamente as mãos e agradecendo ao Pai e rezando junto a oração que Jesus nos ensinou para que possamos começar do zero Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai Pai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentações mas livrai-me o Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vós que assim seja